O que é a redução aqui? E aí, Alex, acaba vendo isso aqui, brincando, a conta do sol, o pau, ele está aqui, estouro. Não, estouro. Beleza? Oi, gente, a feira. E aí, Luiz, beleza? Bora. Oi, Zé do Brejo. Fica aí, meu querido. Beleza? Como é que vai, Zé? Estou bem todo, graças a Deus. Oi, gente, esse aqui é aquele homem lá do Cica. Estamos na luta. Aí, estamos achando o maior bigode. Estamos na luta aqui, na feira de gás. Zé, como é que vai as coisas, Zé? Está bom demais, está bom demais. Começando a rochar agora. Ei, Zé, o povo gostou muito dos teus vídeos, disse o povo. Essas ali é porque a gente não fez direito. Mas no próximo a gente já faz, né? No dia a gente faz direito. Vamos fazer um bom lá, dois clés, né? Pois é, eu vou falar ali com o nosso cara ali, viu? Muito obrigado. Obrigado a você, né? Um abraço a todos aí, que estiverem assistindo. E vamos correr atrás do troço. É, valeu, Zé. Olha aí, gente, 1800 no dinheiro, a coisa mais linda do mundo aqui, olha. Só mais linda do que R$1,000, maior. Oi? Mas, está vendendo por 1800. É porque a Aderaldo que fez a propaganda dela, gente. Porque o dono é tímido, ele não quis falar. Mas, é, 1800, ele chegou aí, ó. Aí. Beleza, hein? É. Acha os 1800 já estava vendido. Pronto, isso aí é o dono. Porque a Aderaldo tinha propaganda pra ele, porque ele estava tímido, mas tudo bem, deu certo, né? Eu tô falando aí. Eu chamo tudo Zé Cláudio, mas o teu nome mesmo? Marinaldo. Marinaldo, né? Isso aí, Marinaldo, gente. Que espinhanteu, Marinaldo? É mesmo, velho. Tá te ajudando, né? Isso aí. Valeu, gente. Se você comprar aí, pode comprar Marinaldo, viu? Valeu. Deixe. Bom dia, Eduardo. Beleza? Primeiro dia. Não, abraço para a Esmada, né? Esmada, é. É, nós assistimos. Para entrar no canal aí, é, de universo aí, ó. Acesso aí, fortalece o cara aí, que ele tá fazendo desenvolvimento muito grande aqui no começo da nossa cidade. Parabéns, Dinho, aí, pelo seu canal aí. Show de bola, cara. Meu corpo direto, eu e minha família. É, eu... É, eu... Eu vejo lá, eu vejo lá, os comentários. E aí, eu vou lá agora, mas, Micael... E aí, tá com... Olha, Zeca Maranhão. Cadê o Tadeu? Aí. Tem carro, cadê o Tadeu? E aí, um ladrão ali perto, meu carro. E aí, tudo bom? Bom patrão. Barraca de sua casa. Pode tocar uma queda aquela ali. Pois é. E o filho de Zeca se esconder lá. Morrou, pega ele agora. Eita. Nem é bala não, mas não é revolta não. E aí, que Deus, Zeca. É timidez, né? Olha, fala num verso aí, Zeca. Não, tem essa agora não. Ah, rapaz. Só quando tava levendo um, é Zeca. O que você tem que fazer é bom. Tem talento, não, Zeca? Com a garganta boa. Boa. Valeu, Zeca. Valeu, Deus. Eu gosto do Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga aí. Ah, eu sou do Gonzaga e do Gonzaga. Bom dia, Dan. Bom dia. Bom dia lá na esquina. E aí, riu agora. Pois é, Zeca. Você não vai falar? Olha, Zeca. Pra ver se vídeo esteja no canal Dinho ou Inverso? Dinho ou Inverso? É pra conselho. Valeu. Muito bom mesmo, canal. Você afirma ali, ó. E aí, Nádio? Vendeu tudo, Nádio? Vendi, minha filha. Vendeu o bolo todo. Vendi o bolo. Quanto foi? Dois mil reais. Dois mil, foi? Foi. Isso aí, Nádio. Porta quente mesmo. Tudo que tá furando, né? É, galeguinho é o destino, ó. Galeguinho... Abri a vaga pra amanhã botar outro. É, rabar outro lugar, é. Isso aí. Agora reentregado. Ei, mano, vai pra lá. Tem que pegar a mão dele. Pegar a mão dele. E aí, beleza? Tá na Globo, sorriso. Tá na Globo não, tá na Universo. Isso aí, gente, porra, viu? Ah, não, sorriso. Eu conheço aí faz tempo, né, não? Você não quer falar, não, tá na filmagem, né? Vai comprar a garrotinha, né? Vai comprar a garrotinha, né? Vai comprar a garrotinha, vai comprar a garrotinha, não? Ih, a mulher, Dedé, correu. Vai não comprar, não? Dedé, não fujam, não, Dedé. Tu não tem vergonha, Dedé. Deixa de onda. Vai se embora. Vai se embora. Vai com o dedo, Dedé. Pequenininho, faça assim, legal. Faz não, né? Se encabulou. Tô. Faz não, né? Lá, Lá, Lá. Tô. Tô. Que quer? Pode, né? Coraal. Boa, vai. Porra, você. Deixa eu passar lá. Cabela. Cadê o dedo, né? Cadê o dedo? Cadê? 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 Vendeu não? É de João, João está vendendo aí. Aí é de João, né? João, quanta é essa garrota, João? Garrota? Sim, eu não vi aí. 1.800. 1.800, né? Essa aqui é do João Faixa, 1.800 reais. 1.800. Aí, está dado o recado. Pode tirar, rapaz. Está tomando só uma coca agora, né? Já com meus ovos cozinhados, já, né? É ruim de vender. Dinheiro, né? Tem que mandar tudo. Tem que mandar tudo. Tem que mandar tudo. Depois tem que se botar com o canal. Vizeira. Vizeirinha? Vizeira. E aí, bicho, para a vizeirinha? Vai comprar? Não, presta. Não, presta. Vai pagar. Vai prestar a moto. Vai pagar. Bem, no momento, prestar a moto... Qual que é isso? Vai comprar, não, cara. Vai pagar, não. Vai pagar, não vai pagar. Não vai pagar, não vai pagar. Vem. Será que vai pagar? Será que vai pagar o Alkabal? Será que vai pagar o Alkabal? Será que vai pagar o Alkabal? É, é. Eu chego aqui, marrando. Ó, o vizinho é padrinho. E aí, Danilo, comprou alguma coisa, Danilo? Eu tô tentando aqui, mas eu vou ver se dá certo aqui. Tá tentando, né? Então se dá certo, a gente faz negócio. É isso aí. Pra esquentar os comércios aqui dessa coisa, pra arrotar a moral. Pra arrotar a moral, né, Danilo? Isso aí. Não tem não. E aí, Danilo, eu vou dar dois mil. Danilo, ia apanhar as flabezerras? Foi, na hora. Troquei dinho no azuleira. Troquei dinho no azuleira, foi? Troquei dinho no azuleira. Quando eu não venho, eu troco. Vai bora, deixa ela amarradinha. E aí, vai comer carne, ó. Hein, Danilo, vai comer carne agora, né? Não vai comer um pratinho de carne. E como ninguém pode morrer, não? Pode não. E aí, Danilo, a derrota puxando o saco, vai comer, vai comer um meio quilo de carne, ó. E aí, rapaz, pica, eu mena boi, né, rapaz. Pica, vai, tá, que é a boi, ó. É.